Fala galera, vamos aqui ó, eu e Pedro Lucas, bora, olha, pescariazinha marcada, já tá bem 10 anos que a gente marcou essa pescaria, só tem tempo agora, cuida que se tiver peixe mais tarde a gente morre, e ó, quem diga que pescaria é só moleza, olha, só a varedinha, mas é assim mesmo, marca aqui em cima, e aí vamos em busca do secret point, Pedro Lucas, Neto Iscas, atrás dos bitalinhos, olha a ladeira, olha o que tá ali, olha, preservação, meu irmão, é uma coisa que eu ouvi dizer, viu, só vale a pena porque é preservado, porque pra vir aqui, sem ter preservação, não dá não, não dá não, aqui não dá pra descer não, deixa eu descer, fica aqui, vai lá, vou travar o bicho, de mais pessoas, faça a sua parte, colhe a coisas boas. Canapá de cor das boas. A caveleira é irante, hora de eula pensar, pé no chão ou caiaque, pois não há diferença, carretilha na vara, linha no passador, escolho uma isca, um arremesso eu dou, esqui sorte ao segredo pra quem ama pescar, pois o peixe vivo, alegria nos dá. Retornando agora pro carro O carro ainda tá ali Tô longe, não dá pra descer E é isso Os carinhos vão colocar o preservado Ai Pedro Nossa, pra que tô rei Vamos lá, mais uma leva de coisa agora E vou logo engatando E eu de passe bonito Me deu muita emoção Acho forte e parrudo É um bitelão A vibração incerta E um grito eu dou Vamos lá que é um lindo Sua hora chegou Vou te fotografar Te levar na lembrança Uma atitude assim Só faz quem te ama Pescar meu amigo Relaxar a mente Tirar todo o mal que assola a gente Fiz essa canção pra fazer refletir Pesca e solte sempre Para sempre sorrir Pesca e solte sempre